E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se não for inscrito, já se inscreve aqui, clicando no botãozinho inscrever-se e ativa as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente está trazendo aqui no canal, tá? Vídeos bastante ecléticos aí, dicas de aplicativos, dicas de celular, dicas de informática e muito mais, tá? Então é só você se inscrever aqui que você vai receber todos os vídeos aí direto no seu celular, ou no seu computador, no seu e-mail, beleza? Hoje, galera, eu vou trazer aqui para vocês como remover a conta Google deste aparelho aqui. É o A3XL, ele está com bloqueio de conta Google e a gente vai estar fazendo aqui a remoção de conta Google. Talvez você já tenha pesquisado por aí em vários lugares e não tenha achado e você vai ver que dessa forma é bem simples, tá? Vou estar disponibilizando todos os arquivos que vão ser usados aqui na descrição do vídeo para você estar baixando aí direto já no seu aparelho. É necessário que o aparelho tenha internet, seja ela 3G ou seja ela Wi-Fi, para você estar fazendo essa remoção de conta Google, tá? Eu vou só terminar de ligar ele aqui para mostrar para vocês que ele está realmente bloqueado. Esse método de remoção de conta Google, pessoal, só serve para o Android 7.0. É o mesmo método que eu usei no J5, no J5 Prime, tá? Vai estar aqui no card, aqui em cima. O método que eu usei lá é a mesma coisa que a gente vai usar aqui, ó. Como você pode ver aí, ó, ele está com bloqueio de conta Gmail, certo? Então a gente vai estar agora fazendo... Vou para a bancada ali mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso, beleza? Beleza? Então bora para o vídeo. Ok, pessoal. Então vamos lá que eu estou com o celular Alcatel, né? A primeira coisa que você tem que fazer é conectar em uma rede Wi-Fi, que ele já está conectado. Basta você vir aqui em primeiros passos, né? Aí aqui você pode pular essa parte aqui, que é do celular. Você vai em configurar como novo. Ele vai verificar a rede. Caso ainda não estiver conectado ao Wi-Fi, ele vai pedir aqui para você conectar agora. Vale lembrar, pessoal, que esse é o mesmo método que eu utilizei no J5 Prime, tá? Como eu falei lá no começo, o link dele vai estar aqui na letrinha I do card aí, tá? Então você precisa estar conectado na rede Wi-Fi. Depois que você conectou na rede Wi-Fi, você pode voltar aqui para o começo novamente. Aqui nós vamos ativar o TalkBack. Nesse modelo aqui, ele é mais fácil de ativar. Basta você vir aqui em configurações de visão, TalkBack e ativar aqui. Você vai dar um OK. E pronto, ele está ativado. Deixa eu baixar aqui, porque essa mulher falando aqui é muito alta. Pronto. Aqui você vai fazer a letra L, tá? O galo cantou agora, mas vamos de novo. Então aqui você vai fazer a letra L para você entrar nas configurações de TalkBack. Você faz um L. Ele vai abrir esse menu de contexto aqui, tá? Aí aqui, você vai aqui em configuração de TalkBack, você dá um clique. E depois você dá dois cliques rapidamente para abrir. Só vai desculpando esse galo cantando aí, mas já estou tentando gravar faz horas. Eu não estou conseguindo, então eu vou gravar assim mesmo. Beleza. Então, feito isso aqui, agora você vai desativar o TalkBack. Para você desativar, você aperta os dois botões de volume ao mesmo tempo. Tanto para cima como para baixo. Você aperta os dois ao mesmo tempo. Ele vai aparecer isso aqui, ó. Suspender o TalkBack. Você vai dar um em OK, clica uma vez e duas vezes para desativar ele. Pronto. E agora você pode rolar normalmente até chegar aqui na última parte onde está escrito ajuda e feedback. Você vai entrar nessa parte e ele vai abrir essa parte aqui do YouTube. Você vai dar um tipo como se estivesse dando um play aqui. Ele vai abrir aqui um menu aqui em cima. Você clica no relógio aqui em cima. Quando ele clicar nesse relógio, você vai pedir aqui para abrir no navegador, tá? Se ele abrir uma outra coisa aqui, é não mais tarde e depois você vai em abrir no navegador. Não abre aí no Chrome, tá, pessoal? Abre no navegador que é mais fácil. Beleza. Aberto aqui no navegador, o que você vai fazer agora? Você vai vir aqui na barra de endereço e vai entrar naquele endereço que foi usado no outro vídeo, que também está aqui na descrição, que é a de... Eu vou pôr aí o texto passando também, tá? A de flyk.com.br Marcelotec.remove.conta.j52018, tá? Quando você entrar nessa página, ele vai aparecer isso aqui, ó, para você clicar aqui para prosseguir. Você aguarda ela carregar a primeira toda e espera aparecer esse símbolo aqui embaixo, ó. Forma aqui, tá? Você vai agora clicar aqui para prosseguir. Ele vai pedir aí alguma verificação e tal aqui para você ver se você é dela, é humano mesmo, para fazer nenhum robô. Então, a gente vai pedir em faixa de pé, pedir, não sei, pode ser outra, então você vai selecionar mais, vai dar agora e clicar aqui, ó, e ficar, para, tá? Aí você vem aqui agora, ó, e clique em Windows, prosseguir. É aguardar uns 8 segundos, passa rápido, tá? Ele vai aparecer aqui, ah, do link, ó, 18 segundos. A barra para entrar na página do Pub Termin, beleza? Agora aí, na pasta do Google Drive, Google Drive, dois arquivos. Então, na pasta, você tem que baixar, ele tem ordem aqui, ó. Você poste ele nesse aqui, primeiro aqui, né? Só clica uma vez, ele vai primeiro, clica no short, pontinho, você tem uma nova janel, três, tá? Abrir, aí abrir aqui ela para você fazer download. Aí ele vai dar aqui, pronto, é parte, fazer download. Aí você só aguarda, ele vai aparecer aqui, eu saio dizendo que tá download, eu perdi agora, eu tô iniciando aqui, é meu download, beleza? Agora, volta, 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 uma vez, volta até aqui. Aí aqui, você vai para o lado, ó, o shortcode, vai para o lado, apertar para ir para o remove conta, tá? Se você volta aqui, clica aqui no remove conta, aí vai nos três pontinhos de novo, abrir nova janela. Pronto, iniciando o download, aqui é o remove conta e o kick shortcode, beleza? Estão fazendo o download deles. Eu vou clicar aqui para verificar aqui, ó. Esse aqui já foi, aqui lá tá em andamento. Então, eu já posso abrir esse aqui, ó. Vou clicar uma vez, instalador do pacote, vou instalar ele apenas uma vez. Aí você vai aqui nas configurações, porque é fontes desconhecidas. Então, você vai em configurações. Aqui, você já aproveita para ativar o administrador, desativar o administrador. Então, você já desativa aqui administrador, tá? Desativar o administrador dispositivo. Volta. Agora, a gente vai aqui marcar fontes desconhecidas, ok? Tá, ó, marquei aqui fontes desconhecidas. Vou voltar e vou instalar ele de novo. Kick shortcode, apenas uma vez. Agora, eu vou instalar. Vamos clicar aqui em instalar. Pronto, tá instalando o Kick shortcode maker, né? Esse aplicativo, ele serve para a gente poder acessar as configurações do celular. Beleza. Feito isso aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui em aplicações e vou procurar aqui configurações, tá? Vou rodar, girar aqui, ó. Configurações. Vou em configurações. Tentar. Feito isso aqui agora, eu vou em aplicativos, tá? Como eu já desativei a segurança lá do administrador, então eu não preciso mais ir nela. Então, eu vou direto aqui em aplicativos. Venho aqui nos três pontinhos aqui de cima. E vou exibir sistema. Agora, eu vou atrás do gerente de conta Google, tá? Então, eu vou lá na letra G. Tá aqui, opa, passei. Vamos procurar aqui, gerente de conta Google. Aqui, o gerente de conta Google. Vou clicar nele. Forçar a parada. Desativar. Se você não desativar o administrador lá no começo do vídeo, essa parte aqui não vai estar ativa. Você não vai conseguir modificar isso, tá? Então, voltei. Agora, eu vou aqui em Google Play Service. Forçar a parada. Ok. Desativar. Pronto, tá desativado. Vou voltar. Cuidado na hora de voltar, que você não voltar demais e tem que fazer todos os passos de novo, viu? Então, tem que voltar e parar aqui nessa tela. Voltei aqui. Agora, eu vou aqui em Downloads, que é onde a gente fez Downloads, não. É Meus Arquivos. Pra eu ver lá, ó, se já baixou aquele outro arquivo que eu deixei baixando lá. Então, eu vou aqui em Meus Arquivos. Clico uma vez. Tentar. Permitir. Pronto. Aí, eu venho aqui em Telefone. Download. Ah, ó. Tem Telefone. 21. Download. Abaixou. Abaixou agora. 8.5. Pronto. Então, ele agora é Rabatinho. Agora, eu vou instalar ele lá. Próximo é o Remot. Instalar. Esse aqui. Abri-se. A ele. Aqui, você não vai. A gente só vai instalar aqui, tá? Vamos lá. Aí, volta lá no Shortcode. Vamos instalar ele. Pronto. Clicar em... E você não... Pronto. Da lado, você vai concluir. Volte. Não vai abrir. Volte. Beleza. E volta. 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 E volta. Mais uma vez. Vai voltar. Vorações 1. Já está. Agora, aqui, você tá. Em configuração 1. Agora, que eu espalhei ele lá, né? Desativei aqui em configuração 1. De novo. Daí lá. Configuração 1. Agora, eu vou. Configuração 1. Tem. Cadê? Com. Mais. Agora, eu vou em contas. Tá? Aqui, eu vou procurar. Há contas aqui. Contas. Aqui. E vou adicionar com uma conta. Contas. E-mail. Válida. Tá? Adicionar. Tem que ser uma conta de G. Que esteja. Vale. Se você não tiver só aqui. Você cria ainda. Você não funciona aqui. Como é que faz para nenhuma conta de e-mail. E-mail. Você cria o YouTube. Isso tem que ser uma conta. Criar uma vida para você entrar. Tá? Uma. Mas vamos aguardar aqui. Um segundo. Que ele vai já aqui. Aqui a parte para você. Então, tá? A sua segunda. Pronto. Abril. Abril. Aí, a gente vai entrar com a sua conta. Vou digitar a minha conta aqui. Você, claro que eu vou estar em base. Eu ando aí, né? Para não ter um problema nenhum. Aí, depois. Nenhum. Então, eu vou. Aqui com a minha conta. Fazer o login. Tá? Eu pedi minha senha. Agora, eu vou digitar minha senha. Eu nem lembro. Mas qual que é. Deixa eu ver se é essa aqui. Beleza. Foi essa. Concordo. Aí, ele vai estar aqui verificando dados. E aqui, ele já vai passar a conta, tá? A conta já vai ser ativada. Aí, você vai ter que voltar. Ó. Deu esse erro aqui. Aí, você volta. Volta. Vamos tentar aqui de novo. Vamos lá de novo nos aplicativos. Tá? Eu já adicionei a conta. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu venho aqui em sistema de novo. Exibir sistema. Vou lá no gerente de conta Google de novo. Tá? Vou procurar aqui gerente de conta Google. Lá na letra G. Eu tentando ver G. Aqui, vou procurar o gerente de conta Google. Vou ativar ele. Beleza. Ativei. Vou voltar. Google Play Service. Vou ativar ele de novo. Pronto. Só. Aquele administrador, não precisa ativar ele não, tá? Você volta. Volta. Ah. Tentar novamente. Como eu já adicionei a conta, eu vou ir aqui em aplicativos e já vou desinstalar o remote pra não ter problema com ele, tá? Então, vou procurar aqui o remote. Cadê aqui o remote? Remote. Remote 1. Porque senão, depois, sei lá, vai ficar travando. Então, forçar a parada e desinstalar o remote 1. Já adicionei a conta. Então, não preciso mais dele. O que eu vou fazer agora? Só reiniciar o celular. Vou clicar aqui em desligar. Reiniciar. Ele vai reiniciar. E você vai fazer aquele passo a passo do comecinho ali de novo. Só que quando chegar na parte de digitar a conta, ele já vai pular direto. Já vai dizer que já tem uma conta adicionada. E você já vai passar direto. Tá ok? Então, vamos esperar que ele reiniciar. Tá ligando aqui de novo. Então, vamos esperar ele aqui abrir. Ele demora um pouquinho. Esse Alcatel, ele é mais lento. Eu achei interessante esse aparelho. Ele é muito bonito. A cor dele. E só achei esse flash pequeno, né? Mas fora isso, os botões aqui embaixo. Achei interessante. Ele tem flash frontal. Não sei a qualidade da câmera que eu não testei. É de um amigo. Esse celular, ele só pediu para eu fazer isso. Pronto. Ok. Ele passou ali. Agora, vamos sair aqui do TalkBack. Vamos clicar em sair. Vamos em primeiro passo. Próximo. Configurar como novo. Ah, o TalkBack ativou. Então, vou clicar nos dois botões aqui para desativar ele. TalkBack suspenso. Duas vezes. Pronto. Desativei. Configurar como novo. Passando aquilo ali, ele vai vir para essa parte aqui de atualização. E você vai ver aqui, ó, que ele já deu conta adicionada. Eu vou embaçar esse pedacinho aqui, que é onde está aparecendo meu e-mail, tá? Então, pronto. Só clicar em avançar. Aí ele só um segundo. E já vai abrir a tela de configuração do aparelho. Já desbloqueado. E com aquela conta que você adicionou, já adicionada no aparelho. Feito isso, aí você pode ir agora pelas configurações do aparelho. E restaurar de fábrica novamente ele. Para que ele volte sem nenhuma conta. Que é a forma mais correta de você fazer, né? Caso você estiver removendo esse bloqueio para um tio, para um primo, para um amigo, para um pai. Para o seu pai, para a sua mãe, sei lá. Então, agora você vai passar, vai fazer aquelas configurações. E depois, quando você abrir ele, todo o aparelho. Você vai lá em configurações, segurança e remove a conta Google de lá. E faz a restauração através das configurações do aparelho. Dessa forma, ele não vai pedir mais o Gmail quando ele voltar, tá ok? Então, vamos passar aqui. Agora não. Ignorar mesmo assim. Aqui a mesma coisa. Configurar mais tarde. Ignorar novamente. E concluir. E pronto. Tá aqui ele já desbloqueado. Só dar um ok aqui. Entendi. Pronto. Tá desbloqueado, ok? Aí agora você vem aqui em configurações. E vai remover essa conta Google daqui da forma segura. Para você estar restaurando o celular. Então, você vem aqui em contas. Você vem aqui em contas. Clica aqui na conta Google que você adicionou. Tá? Vou embaçar aí para andar de ver. Você vem aqui nos três pontinhos aqui em cima. Em remover conta. Olha lá. Eu cliquei aqui, ó. Nos três pontinhos. Vim aqui em remover conta. Remover conta. Pronto. Sem conta Google. Agora você pode voltar aqui e fazer backup e restauração. Restauração de fábrica. Restaurar o telefone. Apagar tudo. Pronto. Ele vai reiniciar. Vai apagar toda a configuração que tem nele. Tudo de novo. E vai voltar como de fábrica. E sem o bloqueio da conta Gmail. Bem, galera. Feito aqui a remoção do Gmail aqui. Pronto. Já está configuradozinho. Belezinha. O Alcatel A3XL. Beleza? Então, se você gostou aí do vídeo. Já se inscreve aqui. Ativa as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que está trazendo aqui no canal. Beleza? E, se possível, eu passo lá nas minhas outras redes sociais. Na minha página do Facebook. E no meu Instagram para dar aquela força. Beleza? Bem, é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus. Fui. E aí